Desespero do seu ex, mano, quem tá desesperado aqui, aí não dá, né, cara? Isso que é foda. Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Quem foi que falou pra você que eu quero voltar? Tenho uma resposta boa aqui pra você. Pra que quero ter se eu acabei de me livrar? Pra que quero ter se eu acabei de me livrar? Pra que quero ter se eu acabei de me livrar? Pra que quero ter se eu acabei de me livrar? Pra que quero ter se eu acabei de me livrar? Meu carro tá pago, o uísque tá pago. Recebo dobrado com a gata do lado. Faz a comparação, quem é que tá desesperado? Faz a comparação, quem é que tá desesperado? Só não se acha não, já tá se achando o último gelo da forminha. Mas cuidado que gelo derrete. Fudei! Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Quem foi que falou pra você que eu quero voltar? Tenho uma resposta boa aqui pra você. Pra que quero ter se eu acabei de me livrar? Pra que quero ter se eu acabei de me livrar? Meu carro tá pago, o uísque tá pago. Recebo dobrado, com a gata do lado. Faz a comparação, quem é que tá desesperado? Faz a comparação, quem é que tá desesperado? Faz a comparação, quem é que tá desesperado? Só não se acha não, já tá chachando o último gelo da forminha. Mas cuidado que gelo derrete. Fudei! E aí, tudo funk oficial. 2020 é o trem. Vai segurando. Boa!